Sejam bem-vindos ao podcast Questão de Ordem, com o patrocínio da AR MasterSul. Hoje nós trouxemos o tema posicionamento como aliado do marketing pessoal para a advocacia. Estamos aqui junto com o doutor Alexandre, nosso convidado, que é mestre em direito empresarial, especialista em negócios, família, sucessão, consultor de inovação, palestrante, empresário e professor convidado de curso de pós-graduação. Temos a doutora Graziela Matana, que é advogada, pós-graduada em direito societário pela FGV, integrante da Comissão da Jovem Advocacia, especialista em comunicação clara e objetiva em documentos jurídicos estratégicos. Eu sou Júlia Pradela Cavalheiro, advogada, especialista em direito e processo do trabalho. Também sou pós-graduanda em gestão de carreira, liderança, pessoas e coaching e consultora de compliance trabalhista. A advocacia mudou e não é somente os jovens advogados que precisam se adaptar a essa mudança. Então, trazer o posicionamento como um marketing pessoal é muito importante. E falar sobre esse tema envolve também questões relacionadas a físico e online. Após a pandemia, nós enfrentamos esse mundo online e hoje eu vejo que as pessoas também estão um pouco sedentas pelo presencial, mais do que quando na pandemia, porque tivemos que ficaram afastados, mas vamos dar início, doutor Alexandre. Olá, queria agradecer especialmente a Júlia, agradecer pelo convite e a OAB a todos os colegas, advogados e advogadas aqui da nossa subsessão. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje e poder contribuir naquilo que eu puder com esse tema que é tão importante, visto que o posicionamento e a forma como a gente se coloca e cria autoridade, é que obviamente isso vai lá no final render no PIX, naquilo que a gente espera, poder cobrar um honorário justo. Isso aí, é muito importante realmente para isso, o posicionamento, a gente vai criando essa autoridade, vai se posicionando tanto no físico online, a Grazi vem aí com uma grande parte do online. Exatamente, primeiramente olá a todos, é um prazer estar aqui e já dizendo que o posicionamento funciona porque eu nunca imaginei que estaria num podcast da OAB, né? Então, por eu participar da SEJA e estar neste ambiente físico, foi o que me trouxe até aqui. Então, com certeza eu comecei aí a estudar marketing, porque a gente não vê isso na faculdade, né? A estudar vendas e toda essa parte em 2020, mais ou menos, ali na pandemia, que foi quando eu me interessei, ainda trabalhava em escritório de advocacia e saí para realmente empreender, né? E eu vi que o digital era o caminho mais fácil para isso, né? Como eu estou aqui em Caxias do Sul, né? Eu queria atingir mais pessoas, porque a advocacia que eu presto hoje, que é essa questão de contratos, de societário e também a consultoria em documentos jurídicos e estratégicos, me dá essa possibilidade de ampliar, né? De não ficar só na minha cidade, mas sim atingir aí o Brasil inteiro. Então, com certeza o marketing é um grande aliado, o digital principalmente, né? Para mim. Isso aí, a gente tem que estudar essas multidisciplinas para que a gente consiga desenvolver a nossa advocacia da melhor forma possível. É, e na verdade eu já sou um pouquinho mais velho, né? Digamos assim, mais experiente do que mais velho ficar feio. E me chama bastante atenção, sempre me chamou, eu era aficionado por uma trilogia, que eu não sei se vocês assistiram, que é lá de 1985, eu era ainda criança, da trilogia do filme De Volta para o Futuro. Especialmente no segundo filme da série, que é onde ele se estabelece no futuro, em uma determinada cena, o Martin McFly lá, que era o principal personagem, ele vai para o futuro tentar salvar o filho dele, que teria sido preso, julgado, condenado e recebido a pena em apenas cinco minutos. E aí ele pega um jornal e olha para o doutor e diz, como isso só em cinco minutos? E o doutor responde para ele, depois que aboliram os advogados, a justiça ficou muito mais rápida. Claro que isso é uma brincadeira, mas de certo modo nos leva a pensar que a advocacia tomou uma transformação quase que empurrada, porque nós viemos do tradicional, do formalismo. A gente hoje adota o terno e gravata, mesmo sabendo que nós vivemos num país tropical e que em determinadas regiões é muito calor. Já fizeste audiência em Manaus, né? Em Salvador, eu já fiz. Eu já fiz em Salvador e Manaus. Manaus, para vocês terem uma ideia, faltou, o ar-condicionado teve um problema no prédio, eles tiveram que cancelar todas as audiências que tinham naquele dia, porque ninguém suportava ficar lá dentro. Então, a gente vive com uma realidade que a gente traz essa questão do formalismo, né? E aí, como é que a gente lida isso com mudanças? É bem mais difícil, mas a velocidade da internet, ela obrigou a advocacia a se transformar. A gente vê diversos hoje, a gente vê universidades, faculdades, cursos, se transformando. O próprio marketing, né? Nós vimos lá o marketing e a neurociência. E hoje a gente vê uma nova matéria chamada neuromarketing. Nós estamos vivendo uma época de transdisciplinaridade, onde que as pessoas estão muito mais focadas em melhorarem seus skills do que unicamente cursarem uma faculdade, terminarem ela, pós-graduação. E aquela lógica que a gente tinha, sistemática, quase como um fordismo, mas na educação, de manter a estrutura. Então, tudo isso foi muito rápido. Se vocês pegarem a revolução industrial, agrícola, até a era digital, o tempo entre elas era muito esparso. Quando nós chegamos na era digital, o tempo de transformação foi muito mais rápido. E agora, com inteligência artificial, a gente vai ter que acelerar o passo ainda mais. Então, tudo isso fez com que na minha carreira eu sempre olhasse para a inovação, sempre olhasse para esses outros caminhos. Porque, de todo modo, a gente vivia uma estrutura na advocacia que era muito pautada num marketing limitado, que, de todo modo, se tornava caro, e assim possibilitava apenas que os maiores e grandes escritórios pudessem se manter no mercado. Com o marketing digital, principalmente a possibilidade de propor conteúdo, que é possível, se torna possível que um advogado novo, saindo da universidade, que tinha uma dificuldade imensa de se colocar no mercado, e que até não ter cabelos brancos, tinha muita dificuldade de alcançar sucesso na carreira, possa se colocar no mercado, possa, como a Grazi falou, conseguir clientes em todo o Brasil. Não ter mais aquela disputa local, que às vezes era bastante acirrada entre os escritórios locais, mas olhar o país todo. Onde é que está... Onde que a gente tem menores demandas por profissionais que a gente pode se colocar e prestar nosso serviço? Então, toda essa mudança que aconteceu, eu vim acompanhando ela, e claro, porque eu tive professor em casa, meu irmão é do marketing, tem um projeto de marketing já há muitos anos, que virou professor, palestrante, então fui aprendendo com ele, obviamente que eu tive essa facilidade dentro de casa. Só puxando o gancho, então, pelo que tu falou, fiz algumas anotações aqui, quando a gente fala que a gente tem que usar terno e gravata, né, tem todo esse formalismo, também é uma forma de posicionamento, o pessoal não consegue ver, mas eu estou de tênis aqui, porque esse é o meu posicionamento, eu estou de blazer, mas eu não quero ser uma advogada tradicional. Então, tudo na gente comunica, né? Então, a gente pode sim ser um advogado que não precisa ter cabelos brancos, mas que a gente tem conhecimento, não precisa necessariamente usar o salto, enfim, eu acho que hoje a advocacia já nos permite isso, né? Tu falou também que a gente sai da faculdade, daí faz uma pós-graduação, tudo certinho, seguindo um padrão. Eu acho importante falar para os jovens advogados que, hoje, não necessariamente uma pós-graduação é tão necessária assim, né? A gente tem cursos aí, inclusive na internet, de diversas áreas, vocês podem pesquisar aí professores que são referência, e fazer esses cursos que são muito mais práticos, muito mais mão na massa, do que só, né? Uma pós-graduação que tu vai lá para ter um título e, no fim, tu não aprende lá muita coisa, fica só na teoria, né? E, como tu falou do posicionamento, então, um jovem advogado, ele pode se posicionar, inclusive, antes de se formar, ele já pode ir criando conteúdo aí nas redes sociais, né? Que tu falou, então, a gente pode, se tu, na faculdade, já sabe o que tu quer fazer, né? Já sabe que área seguir, já começa a criar conteúdo no teu Instagram, ou, enfim, né? No LinkedIn, no YouTube, fazer artigos sobre isso. Porque tu já vai ficando na cabeça das pessoas, né? Então, a minha intenção é que, quando alguém pensa em societário, essa pessoa pense em mim. Por isso, é tão importante se posicionar num nicho, né? E aí, tu pode falar mais sobre isso, de nichar e falar nas redes sociais, ou, enfim, falar sobre uma área específica, né? Da advocacia, enfim, já pode se posicionando. Antes mesmo de se formar, já vai ganhando audiência. Bom, eu vou ensinar um negócio, que eu não sei se você sabe isso, mas foi uma técnica que eu aprendi com um grande profissional, hoje, do marketing no Brasil. Talvez o melhor de Instagram no Brasil. Então, assim, quem é, hoje, jovem advogado, e quem não compartilhar esse podcast e não for ouvir especialmente essa parte, tá perdendo, tá? Então, isso aqui vale ouro, que eu vou ensinar agora. Você vai lá e cria um perfil novo no Instagram do zero, tá? Esse perfil novo só vai seguir... Não tem um número específico, mas pode ser 100 advogados que vocês acreditem que têm um bom conteúdo sobre o nicho que vocês querem atuar. E vocês vão fazer o seguinte com esse perfil. Vocês não vão entrar todo dia nele. Vocês vão entrar nele de determinados e indeterminados dias só pra estudo. O que vai acontecer? O algoritmo do Instagram vai te dar só o melhor conteúdo. Você vai pegar todos os melhores profissionais, preste atenção, que tem no Brasil, do seu conteúdo, e vão colocar e vão seguir eles. E vão entrar nesse perfil de tantos e tantos tempos e vão estudar. Quando vocês fizerem isso, o Instagram só vai dar pra vocês o que tem de melhor. A partir disso, vocês já sabem o que fazer. Vocês vão olhar aquilo e vão aprender a fazer técnicas que a gente não chama de cópia, né? Mas a gente vai modelar. O que eu tô vendo ali que eu posso fazer melhor? Eu acabei de sair de uma reunião agora, que além de advogado, eu também sou sócio em duas empresas. E numa dessas empresas, a gente proporcionou pra todos que trabalham conosco cursos de chat GPT, porque a gente queria operar já o chat GPT 4, no nível máximo, e outras ferramentas de inteligência artificial. E aí, um dos nossos colaboradores assistiu o curso em três dias e disse, ó, pede reembolso que o curso não é tão bom. E aí eu falei pro meu sócio, será que não é uma oportunidade? Criar um curso melhor, então? Então é isso, eu não tô copiando. Eu vi um curso, não achei tão bom, então eu vou lá e faço o melhor. Então, se vocês pegarem essa técnica e vocês conseguirem ver o que tem de melhor hoje e vocês puderem melhorar, é muito difícil não dar certo. É, hoje a gente vê que não basta ser o melhor, né? Mas tem que mostrar que é o melhor. E pegando essas inspirações, modelando, a gente consegue também passar essa mensagem de que pode fazer melhor, de que pode ser uma fonte de conteúdo melhor, e, consequentemente, cativando, né? Mais clientes, mais outros advogados, né? Tem muita gente que cria advogados, que criam conteúdos pra outros advogados. A Grazi faz isso na questão dos documentos, né? Jurídicos. E é bem importante que a gente comente também que tanto a questão do posicionamento mudou, mas a questão de escrever uma petição também mudou. A gente precisa se adaptar melhor a isso, porque não adianta a gente pegar agora mais uma petição e encher de jurisprudência, encher de doutrina, porque a gente tem que poupar tempo, né? É, exatamente. Eu sempre falo que uma boa formatação da petição é o terno e gravata dela, né? Assim como a gente se preocupa com a nossa vestimenta, com o nosso Instagram, que a gente quer ter um escritório chique pra mostrar pro cliente, a gente precisa mudar a nossa forma de ver as petições, porque, na verdade, a gente foi, de novo, padrões. A gente entra num escritório que já tem advogados lá há anos, a gente pega o modelo e a gente vai seguindo aquele modelo. Então, mil jurisprudências, daí tu coloca uma fonte 18 lá achando que o juiz vai ler, né? E só vai jogando as informações na petição sem pensar o documento jurídico, né? Então, a gente precisa pensar, colocar no papel, e é aquilo, ir cortando palavras, né? A tua petição de 50 páginas, ela vai ser lida no mesmo tempo de uma petição de 5 páginas. Infelizmente, né? Essa é a realidade do judiciário. A gente, o juiz, enfim, os assessores, não tem tempo. Essa é a verdade. Então, se tu quer que tua petição seja lida com atenção, tem que mudar a forma de fazer ela, fazer ela estrategicamente. Usando elementos visuais, não é para usar aquele visual law, né? Que parece uma aberração, parece um folder, um panfleto, né? Petição. Tem que ter cara de petição, primeiramente. Então, além do advogado inovar nessa parte do marketing, se expor, enfim, a isso, também é importante que ele mude a forma de fazer suas petições para que seja mais efetivo e traga mais resultado, né? Inclusive, para a jovem advocacia, isso é muito importante, porque se a gente vai seguindo o padrão dos advogados, né? O que eles já vão fazendo, não, já começa certo, entre aspas. E mudando essa visão, não é porque tu é um jovem advogado que tua petição pode ser de qualquer jeito. Até porque a aparência da petição é uma métrica de credibilidade, né? Se tu apresenta uma petição bem formatada, bem editada, com as informações claras, objetivas, enfim, o juiz já vai te olhar com outros olhos e ele nunca vai dizer que tu é um jovem advogado, né? Ele vai achar que tu é um advogado já com experiência. Aí entra a questão dos viéses cognitivos, que a gente pode ficar aqui horas conversando sobre isso, né? Eu adoro. Mas, enfim, também é uma questão muito importante para o jovem advogado e não jovem advogado, né? Pensar sobre essa forma de apresentar as petições também e demais documentos, né? Tudo que faz parte aí. Porque o advogado, ele se comunica majoritariamente por meio de documentos. E não dá devida atenção a isso. Então, também é uma parte muito importante, inclusive para apresentar para o cliente, né? Tu apresentar uma proposta bonita, né? Um contrato bem feito, enfim. Tudo isso influencia aí nos resultados da advocacia. É isso aí. Até nas empresas, a gente vê os documentos mais administrativos, como o contrato de trabalho, como aditivos ou outros documentos que a gente precisa fazer. O quanto mais objetivo a gente for e o quanto menos linguajar jurídico a gente utilizar nesse tipo de documento, né? Do qual a gente vai estar se relacionando com uma pessoa que não é advogada ou que não é do meio jurídico, mais fácil a gente vai se fazer entender. E colocando isso, né? Sendo mais fácil de entender, fica muito mais fácil daquela pessoa cumprir aquilo que está escrito. Eu quero voltar um pouquinho sobre o teu assunto anterior, Júlia, que falava muito bem sobre às vezes não adianta só saber, tem que saber também se vender. Só que a síndrome do impostor, ela vale para os dois lados. Nós podemos ter o impostor, que é aquele que não sabe nada, mas sabe se vender muito bem. Mas a gente também tem aqueles advogados que sabem muito, estudam, mas também tem sempre a síndrome do impostor batendo aqui. Então, principalmente para o jovem advogado, quero dar a seguinte dica, cuidado com isso. Cuidado. Porque isso pode travar uma aceleração de carreira. Comigo aconteceu muito isso. Para vocês terem uma ideia, eu tinha feito uma pós-graduação em Direito Empresarial, depois fiz outra pós-graduação em Direito Trabalho, depois fiz outra pós-graduação em Direito Penal, depois fiz outra pós-graduação em Direito de Família, fiz mestrado, fui estudar em São Paulo, fazer curso no INSPER, etc. E nunca era suficiente. Nunca era suficiente. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Eu sabia me vender, mas ao mesmo tempo nunca era suficiente, sempre tinha que estudar mais, sempre tinha que estudar mais. Claro, eu acho que isso não está errado, o ponto de estudar mais, mas com consciência, naquele processo de lifelong learning, o aprendizado contínuo. A gente nunca para. Mas não que isso se transforme numa roda indefinida e você não consiga botar em prática isso. Você encontrar o seu caminho, o seu nicho, se posicionar no seu nicho como autoridade, que hoje a gente tem inúmeras maneiras de fazer isso. Uma vez era muito restrito aos bancos acadêmicos. Hoje a gente tem inúmeras, podcast, a gente tem eventos, a gente tem Instagram, YouTube, outras maneiras de se posicionar com uma autoridade e colocar isso em prática. Então, é muito importante sempre trabalhar onde é que o impostor está querendo te pegar. Então, eu acho que essa dica é bem necessária. E sobre a questão dos documentos, eu tive um professor, eu me formei na Ux em 2005. Eu tive um professor de Direito Civil, o professor Bonalume, ele falava muito sobre o poder de síntese, ser sucinto e objetivo. Você não precisa escrever cinco páginas de jurisprudência, a não ser que o teu foco seja total na jurisprudência. Mas se você tem lá os fatos, você não precisa escrever 30 páginas sobre um fato. E não precisa ensinar o juiz para o direito. Não precisa ensinar o juiz. Você fala, você vai apontar, você vai colocar o caminho, vai explicar sucintamente, entre o fato e o direito. Então, eu acho que o Legal Design, ele trouxe, assim, uma perspectiva muito importante para essa virada de chave. Claro, a petição tem que ter cara de petição, né? A gente inova um pouco mais nos contratos, nas procurações em si. Eu acho que esse é o caminho. Mas a petição em si, ela precisava dessa consciência dos advogados, né? de tirar o latim, de tirar expressões tão rebuscadas ao ponto de que tornam complexos até o entendimento. É, muitas vezes o juiz manda até emendar, né? Eu já vi casos que está tão difícil de ler que o juiz manda emendar. Então, é tempo e dinheiro que você está perdendo o teu e do teu cliente, né? Exatamente. Então, essa objetividade também é importante. Então, vejam como dois pontos falados por vocês, duas são tão importantes. A questão do impostor e a questão da objetividade na escrita, como isso já pode fazer uma diferença muito grande na carreira de qualquer um. Com certeza. Exatamente. Para auxiliar na questão da síndrome do impostor, eu vejo que o que tem me ajudado muito é participar desses grupos. Por exemplo, participo do confessionário online, um grupo para empreendedores, marketing digital. E aí, quando estava fazendo a minha postagem, enfim, de conteúdo, eu sempre pensava ah, mas não está bom o suficiente, né? Eu posso melhorar. E às vezes deixava de passar o conteúdo por realmente achar que aquilo não estava bom. E aí, quando tu participa de uma comunidade a qual tu vê que está todo mundo aprendendo, que está todo mundo buscando melhorar para entregar o seu melhor, quando você participa desse tipo de comunidade, você vê que está tudo bem tu postar do jeito que está hoje, tu colocar do jeito que está hoje, mas que isso não te segure para não melhorar mais, né? O feito é melhor que perfeito, só não precisa ser mal feito, né? É isso aí. E aí, é errando o que se aprende, né? Tem o Paulo Cuenca, que eu sigo também, que é um marqueteiro, que ele fala tem que aprender a sambar sambando. Então, tu tem que fazer conteúdo e inclusive ver o feedback dos seguidores, enfim, para ver no que tu pode melhorar, né? Então, sempre vem pessoas falando comigo, ah, porque eu tenho vergonha, porque eu não consigo gravar vídeo, porque não sei o quê, mas isso é prático e tem que encarar o marketing, o Instagram, ou fazer artigos para site, ou YouTube, enfim, como um trabalho realmente, né? Como parte, assim como tu peticiona, tu tem que parar e fazer vídeo, tu tem que parar e criar conteúdo. E assim, a gente não é tão importante assim, né? Tu vai fazer um vídeo, daqui cinco minutos as pessoas não vão lembrar. Então, tá tudo bem, né? Só põe a tua cara e te expõe, porque os resultados vêm. Eu até falei isso para a Júlia outro dia, porque os meus clientes da consultoria ali, dos documentos jurídicos estratégicos, nenhum é aqui de Caxias, né? Todos são de São Paulo, do Rio, de Minas, eu até tenho do Rio Grande do Sul, mas não de Caxias. Então, se eu ficasse restrita só ao offline, talvez eu não venderia essa consultoria, né? Então, é a importância realmente do marketing de que eu posso sim, é porque eu estou ali todo dia no Instagram, mostrando, criando conteúdo, gerando valor para as pessoas que elas vêm até mim e me contratam. Então, só comecem com o que vocês têm, né? Mas comecem. Sabe que você falou uma coisa interessante, eu não conhecia o Paulo Cuenca e eu fui cair como advogado numa mentoria de marketing digital e estava lá, a esposa do Paulo Cuenca e toda a equipe dele. Então, a gente passava, às vezes, as quintas-feiras, do início da tarde até às 11 da noite, cada 15 dias, só... Era uma turma bem pequena, assim, umas 10 pessoas, com o Henrique Carvalho da Viver de Blog, que trabalhava como mentor. A gente passava o dia inteiro discutindo os negócios de cada um e como a gente podia melhorar. Então, foi um aprendizado muito grande. E o detalhe, eu não sabia, na época, quem era ela e nem quem era o Paulo Cuenca. Eu quase fiz um ano de mentoria, depois eu fui saber quem era o Paulo Cuenca e que ele estava bem estourado. Eu disse, caramba! E ela era minha colega, a esposa dele e toda a equipe dele. Falta e meia, a gente sempre podia levar um convidado, né? Junto, tinha alguém da equipe dele ali fazendo a mesma mentoria que eu estava. Que louco! É, a importância de a gente também, o advogado, abrir os olhos e olhar para fora, não olhar só para o direito, né? Mas procurar outros profissionais que ajudam, como o Paulo Cuenca, tem o Iezer também, várias pessoas do marketing, de vendas aí, que podem nos agregar muito, né? A dica que eu dei de antes foi do Iezer. É, eu lembro que eu vi um rio dele falando disso. Então, é isso, a gente abriu o nosso olhar, né? E não só ficar dentro do direito e estudar outras coisas que também abrem a nossa mente, inclusive para criar conteúdo, né? Tu olha um filme, tu pode criar um conteúdo sobre aquilo, ter sempre esse olhar de como gerar o valor para as pessoas e sair só da caixinha do direito, do processo, enfim, né? Olhar para outras coisas também é muito importante. É isso aí. E essa participação do online e aí volto para a questão da participação do presencial, né? Que é a gente estar participando de entidades, participar de eventos que... Outro dia eu participei do evento CONED, que é o Congresso de Empreendedorismo Digital. Tu estar nos lugares, primeiro, para ser visto, segundo, para aprender outras disciplinas, aprender outros conteúdos e mesmo para te fazer aquele networking, né? Conversar com outras pessoas, às vezes a pessoa que tu está conversando está precisando do teu serviço, então já serve também. O Alexandre participou de várias entidades, né? É, eu... Eu era sócio num escritório em Porto Alegre e volta e meia discutia bastante com o sócio que tinha lá, porque ele dizia que vender é um dom e eu dizia que vender era suor e trabalho. Por quê? Porque uma determinada época que eu comecei a ser um advogado captador de clientes, eu cheguei a participar de nove entidades ao mesmo tempo. Então você imagina o quanto eu doava do meu tempo, né? Eu era procurador jurídico da OAPA, eu era delegado da OAB, eu era conselheiro e fazia parte da comissão de transparência lá do Inter, eu tava no Lions Club, eu tava no Léo Club, eu tava no Conselho de Desenvolvimento Urbano, eu tava no Centro Empresarial e assim por diante. Então, tudo isso gerava muito networking. Então você imagina o seguinte, toda semana você tem contato com algumas pessoas. Se essa pessoa tem um problema jurídico, o seu nome vai estar lá. Porque a gente traz como a técnica do Langolango. Eu não sei se vocês vão lembrar desse bonequinho, mas era um bonequinho que ele era verdinho e ele tinha duas mãozinhas assim. E toda vez que você apertava nele, ou ele dava um soquinho assim, ou ele dava um soquinho assim. E o que eu digo a técnica do Langolango é essa. Você dá um soquinho por dia, todo dia, todo dia, todo dia aqui, todo dia ali. Um dia você tá num podcast, outro dia você tá no Instagram, outro dia você tá em algum lugar dando uma palestra e isso vai fazendo sua autoridade. E em 2016, quando eu tava fazendo o mestrado na Unisinos, eu resolvi dar uma pivota, vamos falar os conceitos de startup aqui. Eu resolvi pivotar a minha dissertação. E aí eu fui pro caminho da inovação. Inclusive o meu orientador não era nem do direito, era da administração. E aí a partir daí eu comecei a trabalhar com, eu fiz um projeto que era uma metodologia pra criar leis de inovação para municípios. Um assunto que ninguém falava na época e eu não dava a mínima até, de novo, a síndrome do impostor porque eu achava que eu só queria entregar aquilo e terminar aquilo, né? É claro que eu levei como um propósito, eu me esforcei, mas eu não achava que o trabalho era bom. Por quê? Porque eu tinha colegas lá, ah, eu tô falando sobre direito à economia, análise econômica do direito, assuntos que se tornaram em voga bastante importantes aí no mercado. E aí eu pensava, olha, o trabalho deles é excelente, o meu não é. Até quando eu fui apresentar o trabalho, enfim, tirei nota máxima e aí fui bastante elogiado. Eu saí de lá não acreditando naquilo que, mas será que... Mesmo muito bem, né? Até que o Sebrae descobriu esse trabalho e acabou me contratando pra começar a fazer isso no Estado. Então já tem mais de dez municípios que eu trabalhei projetos de lei de inovação. O que aconteceu? A partir daí eu comecei em muitos lugares. E aí sempre tem uma palestra introdutória com os ecossistemas de inovação e aí tu começa a ficar conhecido. E aí eu publiquei um artigo junto com o meu orientador que foi parar numa revista, fui pra fórum. Aí quando eu cheguei em Rio Grande pra trabalhar e que eu me apresentei eles me falaram o seguinte tu não vai acreditar. Nós estávamos usando o teu trabalho que nós achamos na internet como parâmetro pro que a gente tava fazendo aqui. Que bom que é tu que veio aqui porque ninguém combinou isso. Agora sábado eu tava dando uma palestra sobre compras de soluções inovadoras no Sapiranga Summit. Um evento sensacional. E aí cheguei lá muitas pessoas já me conheciam e que eu não conhecia. Então esse poder da comunicação ele vai ele vai num crescimento. Só que isso demora um tempo. Então aquilo que eu comecei lá no mestrado como propósito que era criar um projeto de lei e entregar pro meu município sem esperar nada daquilo se transformou em algo bem maior. Mas foi 16 estamos em 23. Então tudo isso leva um tempo. você não acha que vai entrar vai começar hoje eu vou começar a fazer uma live a semana que vem vou conquistar não vai acontecer não vai acontecer pode dar sorte mas na técnica não vai acontecer agora o longo prazo a insistência a técnica do lango-lango né um soquinho depois eu acho que todo mundo vai lá no Google procurar a foto do lango-lango. Tem um livro muito bom que se chama Nocaute não sei se tu já leu do Gary V que ele fala de dar os jabs e tal que é isso que tu falou do lambi-lambi todo dia tu vai dando um jab ali uma hora eu acho que eu ouvi essa técnica do lango-lango do Érico Rocha pode ser que ele tenha tirado o Gary V eu assisti o Gary V agora no no Fire em BH que é um evento que eu nunca perco nunca perco e aí quem acha que é só evento de marketing de tal esquece evento de produto encontrei inclusive um colega do Sebrae que trabalha com criação de produto e tava lá pra buscar ideias e tinha o Gary V foi fantástica a palestra dele é bem legal esse livro aí quem quiser também dar uma uma lida mais sobre isso né porque a gente tem que estudar então é Nocaute aí o nome do livro eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a produção de conteúdo pra advogados porque eu vejo que muitos advogados erram na hora de criar conteúdo no sentido de que não resolve uma dor ou um desejo do cliente né eles ficam lá o artigo terceiro da lei do não sei o que ou o STF decidiu o que e ninguém entende nada né então gostaria que tu falasse um pouquinho de como o advogado pode criar conteúdo de uma maneira estratégica que realmente atinja o cliente né que realmente chame a atenção e não fica aquela coisa maçante que no fim quem lê é um advogado e não o cliente em si né eu acho que primeira coisa assim quer produzir conteúdo vai lá e lê o código de ética vai lá olha as portarias e já se intera daquilo que pode ou não pode então consulta você não pode dar você não pode explicar um caso específico e dar uma consulta agora por exemplo meu caso eu venho produzindo mais conteúdo para a área de família né porque como eu acabei tornando também uma outra área que eu atuo especificamente porque nessa área de inovação eu estou mais como consultor do que advogado embora eu trabalhe com leis né mas é mais uma consultoria e na parte mesmo como bom e velho advogado de tribunal eu tenho trabalhado muito como inventariante dativo nomeado por juiz então eu acabei indo muito para a área de direito de família e nessa área de direito de família tem muito conteúdo para produzir por exemplo a gente pode pegar ganchos quando agora saiu a notícia do casamento do Thiago Negro primo rico com a Mayra Card ali era um ponto para a gente falar sobre o regime de casamento e aí eu já fiz um post e esse post assim deu crítica que a gente gosta porque tem que ter hater né sim dá um engajamento tem que ter hater e já gerou dúvidas e outras pessoas ali uma pessoa dizia preciso preciso conversar contigo bom consulta é consulta né e aliás se cobra né se cobra e aí isso gera outros conteúdos porque imagina o que eu posso falar aí quantos regimes de bens hoje a gente tem como é que funciona cada um aí tem 10 posts se eu quero antes fazer e antes disso eu posso falar da união estável eu posso falar de pacto antinupcial eu posso falar de sucessão de post então só ali dá post para um ano é muita matéria então tudo isso a gente pode podemos nos basear aí na sequência veio a história do bloqueio das contas judiciais do Galvão Bueno aí eu pensei olha eu falo de holding familiar já vou pegar esse post aí o pessoal da minha equipe disse aconteceu esses dias com o Monark também beleza então vamos juntar os dois vamos falar o que aconteceu e vamos explicar a partir daí explicar o que é holding familiar e o quanto ela pode evitar esses bloqueios diretos nas contas das pessoas físicas e na sequência eu já vim com um vídeo aí explicando que era melhor o assunto então isso não torna aquilo que a gente sempre entendia como o chato né de lá lei tal artigo tal as pessoas não querem saber isso é como tu disse perfeitamente é uma dor né é uma dor é uma dúvida né então assim sempre lembrando não se responde consulta até eu tenho um certo receio às vezes eu até abro caixinha de pergunta de vez em quando tá mas eu tento responder de uma forma que eu tenha esteja trazendo o conteúdo e não a consulta né se não eu perco a oportunidade desse cliente me contratar e pagar uma consulta e ainda posso estar infringindo código de ética então sempre tem isso que a gente tem que tomar o cuidado mas tem muita coisa pra fazer muita coisa eu não faço mais porque eu não tenho tempo o que é legal da questão da criação do conteúdo é que você vamos por regime de bens tu vai abrir esse tema no teu perfil às vezes quem tá lendo nem sabe que existiam tantas possibilidades ou que numa questão por exemplo do Thiago Negro nossa mas passei por algo do tipo então li aquele conteúdo me chamou atenção vou chamar o Alexandre no direct pra ver quanto ele cobra consulta ou na verdade a gente vê que eles vêm muito querendo já informação de graça né e aí cabe nós conduzir pra uma consulta e tudo mais por isso que daí já vem outra técnica né que a gente tem que utilizar na questão das vendas mesmo que é saber conduzir essa pessoa pra que vire teu cliente potencial mas a produção de conteúdo eu hoje produzo na parte trabalhista e eu vejo realmente essa necessidade das pessoas entenderem um pouco mais sobre a diversidade de conteúdo que a gente tem diversidade de temas e começar a entender realmente nossa isso existe se isso existe eu posso utilizar então eu vou chamar ela pra entender como é que faz isso aí eu tenho uma dificuldade hoje especialmente no meu perfil que é o seguinte eu trabalho muito na área de inovação ao mesmo tempo eu trabalho bastante nessa área empresarial e de família como é que eu trato esses assuntos né sem isso virar uma confusão na cabeça de quem me segue e além disso eu tenho mais duas empresas que é uma confessionário e outra é uma empresa que é o Beco que a gente presta serviço de tráfego de tal de Google Ads Facebook Ads e aliás eu nunca usei pra mim nenhuma postagem alavancada até hoje como advogado eu não uso minha própria empresa pra alavancar meus posts santo de casos mas enfim e aí como é que eu me posiciono pra que as pessoas não confundam isso não é fácil responder isso não é fácil agora eu vou trazer sempre o que traz os conhecimentos através do meu irmão quanto mais nichado tu for melhor mais fácil é muito mais fácil a pessoa se conectar quando ela tá com uma determinada dor vamos supor o seguinte eu não trabalho muito essa parte de família quando envolve guarda enfim trabalho mais a parte patrimonial mas aí a pessoa tá com problema de guarda aí ela vê uma advogada se posicionando na internet falando todo dia sobre isso ela vai se conectar naturalmente e eu já vi isso acontecer na prática eu já vi acontecer o advogado tava lá com o advogado num processo e ela viu uma advogada falando especificamente sobre esse assunto e ela trocou pela conexão uma advogada de fora ela é de uma cidade pequena tinha um advogado tradicional conhecido ela trocou por um advogado que tava se posicionando sobre a dor dela ela queria alguém que defendesse aquela dor dela então isso também é muito importante então o meu caso eu não adoto como parâmetro pra ninguém porque eu não sou multisservice tá isso é bem claro eu não faço tudo mas mesmo assim eu tenho áreas bem distintas entre elas às vezes elas se comunicam obviamente mas que tem que tomar esse cuidado então meu irmão sempre diz quem quer vender pra todo mundo não vende pra ninguém então se tu for esnichado obviamente que tem uma vantagem competitiva é uma dúvida também que às vezes surge pra mim é o pessoal com dúvida de ah se eu for nichar as pessoas vão me procurar só pra aquilo e aí talvez me falte cliente mas que bom é mas eu acho que isso não acontece porque eu me posiciono como especialista em societário e toda semana vem alguém pedir de divórcio pra mim entende eu quero ser lembrada pelo societário mas não ache que as pessoas vão te procurar só necessariamente pra isso então o advogado claro ele pode pegar ali outras áreas outros casos mas se posicionar em um só quem tá começando pelo menos assim é importante nichar mas não se preocupem de que as pessoas vão te procurar só necessariamente pra aquilo tu não vai estar perdendo clientes porque eles sabendo que tu é advogado eles vão te procurar mas tu faz isso também enfim então essa dúvida não precisa se preocupar tanto em relação a isso e eu queria te perguntar sobre também uma dúvida que surge muito de o perfil pessoal versus o perfil profissional o que que tu acha melhor se dá pra juntar os dois eu junto os dois eu tenho um perfil só e eu sigo a mesma estratégia que o meu irmão me ensinou o perfil dele pessoal é o mesmo perfil que ele usa pra questão de conteúdos porque tem muitas pessoas que se conectam contigo também pelo que tu faz né pelas coisas que tu gosta é pessoas compram de pessoas pessoas compram de pessoas então eu acho que o seguinte o que a gente não pode criar assim é ficar criando um perfil falso que isso aí alguém vai ver agora eu sempre uso o que o meu irmão fala o seguinte vocês lembram num canal Shoptime do Botini o Botini ficava lá vendendo os produtos olha aqui aqui essa panela enfim você conseguiria ficar assistindo o dia inteiro Shoptime? não ninguém vai te assistir se ficar só produzindo conteúdo conteúdo o dia inteiro é a não ser que o teu conteúdo seja algo que pegue uma massa muito grande e que não vai ser direito de família nem direito societário nem nada do direito né porque primeiro a gente tá lidando com dor então a pessoa tem certo repúdio evitar a dor então você tem que trazer também algo que faz parte do que você é né do que você é então se você gosta de vinhos por que você não vai postar aquilo que você gosta pessoas vão se conectar talvez uma pessoa que não goste não vá se conectar vai se conectar com outra pessoa vai se conectar ó essa pessoa não gosta de bebida alcoólica eu gostei dessa pessoa ou gosta de cerveja enfim não importa mas a gente não vai vender pra todo mundo e o advogado uma vez tinha muito essa ideia que nem os donos de vinícola a pessoa ia lá ia visitar a vinícola ele tem que ser meu não pode mais nenhuma outra comprar tudo aqui tudo aqui e isso tu perde oportunidade de ter um ecossistema criado porque tem oportunidade pra todo mundo né então não adianta a gente querer tudo 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 e controlar tudo né então eu acho que tem que ter essa flexibilidade tá de a gente poder ter um canal normal claro aí tu vai pensar mas aí tem o escritório enfim só que aí eu vou dizer o seguinte vamos ser bem sinceros vocês conhecem algum escritório grande que tenha bom conteúdo não por quê porque eles não pessoalizam é não pessoalizam não tem pessoalização talvez tu falar um advogado que trabalha lá deu você ah ok ok mas eu tô falando o escritório em si todos os escritórios que eu acho eu acho que eu tô perdendo dinheiro eu devia dar consultoria de marketing pra escritório mas é porque a criação de conteúdo é ruim mesmo porque assim ó é muito ruim desculpa gente é não desculpa mas tem que falar a verdade porque se a gente falar a verdade a gente vai estar ajudando alguém né então é muito ruim é muito institucional é muito aquela coisa que não serve pra nada que não vai dar resultado nenhum então eles estão perdendo tempo e poderiam estar fazendo outra coisa não vão ter resultado nenhum e aí não adianta pra nada então esse institucional claro eu tenho que ter um site que ninguém acessa eu tenho que postar lá no meu Instagram que ninguém olha ninguém comenta ninguém curte ninguém critica então não adianta nem pra algoritmo e nem pra ninguém então não faz não gasta teu tempo numa equipe comercial uma equipe que vai bater de porta em porta porque isso continua funcionando né o físico continua funcionando e muito bem então foca no comercial né no físico e não adianta tu querer ir pra um online fazendo algo que ninguém mais compra e a gente vê que quando surgiu o próprio TikTok e começaram as dancinhas lá todo mundo deu risada mas tem gente que tá milionário fazendo aquilo então se você não vai fazer não quer dizer que não vai ter outra pessoa que vá eu não tô dizendo que é certo e que eu gosto daquilo não é minha opinião pessoal mas é um fato é um fato e como é que a gente se posiciona né a gente critica muitas coisas que tão acontecendo na sociedade de mudança a gente critica o tipo de música que hoje se ouve mas como é que eu me posiciono eu na minha casa eu compro vinil eu adoro vinil a gente tá muito entre o digital novo e às vezes o nostálgico vocês já repararam isso né então a gente vê hoje inúmeros negócios as próprias barbearias a gente traz muito do nostálgico de volta tem vários negócios o handmade hoje virou muito nostálgico costurar algo fazer algo handmade virou nostálgico então isso também como é que a gente lida com isso tudo então acho que é importante a gente abrir um pouco a cabeça e não fazer só por fazer né porque tá todo mundo criando o Instagram que tu vai criar mas sem estratégia porque realmente não dá resultado né exatamente colocar tua essência naquilo que tu faz né porque eu acho que isso vem muito do nostálgico tu colocar tua essência mas tu também ser atualizado isso eu acredito que faça bastante diferença mas isso aí há mais algum conteúdo aí a contribuir a gente pode ficar falando até amanhã se quiser dá pra ficar né mas o nosso tempo aí é limitado então pra encerrar nos diga aí uma frase pra ficarmos pensativos depois olha eu eu nem sei de quem é essa frase mas eu eu vi em algum lugar e eu não sei nem se ela é totalmente correta mas eu gosto de me apropriar do contexto dela que o problema tá no livro que você não leu no conhecimento que você não adquiriu na música que você não ouviu no filme que você não assistiu é do Samerage é do Samerage? é tá bem olha aí ó pode ser pode ser porque eu acho que eu ouvi eu assisti a palestra dele no Fire não era bem assim nessa ordem mas o que importa é o contexto a gente perde muito tempo principalmente a partir do celular navegando em coisas inúteis né e perde tempo de fazer coisas úteis e o fazer coisas úteis é inclusive colaborar para com os outros né eu poderia não estar aqui hoje tá aqui olhando e perdendo meu tempo mas a gente tá aqui também colaborando com os outros então isso é uma coisa muito importante e a partir disso a gente tem que entender que a gente tem que buscar esse conhecimento extra porque as ferramentas na advocacia hoje e agora com essa nova entrada de inteligência artificial elas fazem com que qualquer estudante que termine a faculdade já tenha acesso a banco de petições e uma série de coisas que uma vez só tinha o advogado com aquela pilha de livros atrás nas costas do escritório e aquilo era um momento diferente hoje a gente tem que saber ser muito mais operador de tudo que existe né porque toda semana é um PJE novo é algo novo uma mudança nova é uma portaria nova e você tem que estar sempre atualizado com isso do que especificamente com a matéria né porque uma vez se decorava artigos hoje eu não decoro algo que tá lá pra mim ler pronto eu tenho que saber operacionalizar isso né então como é que a gente utiliza esse conhecimento novo saber que hoje advogado tá estudando marketing porque na faculdade não nos ensinava o marketing nem como administrar o escritório então tu saia da faculdade não aprendia nem cobrar não ensinavam cobrar não ensinava administrar o escritório né como é que qual é que é o custo que eu tenho versus aquilo que eu cobre qual é a margem de lucro que eu tenho como fazer marketing como prospectar cliente como vender então são coisas muito importantes que qualquer empresário de outro ramo tem e que a gente tem que começar a aprender porque senão a gente não consegue evoluir então acho que esse contexto dessa frase é bem importante eu tenho que falar uma frase também tá vou falar uma frase que eu adoro então pegando o gancho aí de fazer petições estratégicas que é não vence a melhor ideia vence a ideia melhor apresentada então tu pode ter todo o conhecimento jurídico do mundo se não colocar ela num papel de uma forma que a pessoa vai entender e tu vai persuadir convencer não adianta então essa vai ser a minha frase aí de inspiração e eu finalizo com a minha frase que eu sempre falo que é quem não é visto não é lembrado essa ela é eu digo que é uma frase bem batida mas nunca perde a sua vez e é tanto no online tanto no físico não importa onde a gente esteja a gente tem que aparecer tem que ser visto então foi um prazer recebê-los aqui no podcast obrigada foi um prazer o podcast questão de ordem está disponível com um novo episódio toda quinta-feira nas redes sociais no youtube facebook instagram spotify da OAB Caxias não te esquece de curtir compartilhar e comentar as nossas plataformas digitais mais informações você pode acessar o site oabcaxias.org.br e agradecendo também o patrocínio da AR Master Sul e era isso aí então pessoal muito obrigada obrigada até a próxima e a próxima